A gente teve uma voz, tivemos oportunidade de dialogar diversas vezes com a administração, o que resultou em geração de emprego e manutenção de emprego. Eu acho que o Flávio Dino, ele é a grande surpresa nacional, né? Porque diante de um cenário de crise econômica, crise política, crise institucional, o governo do Maranhão acabou indo na contramão de tudo aquilo que a gente vê no país afora. Tem geração de emprego, distribuição de renda. Legenda Adriana Zanotto